E aí, amigas e amigos, voltei pra mais um vídeo. Olha, vim falar com vocês que eu tinha um perfume aqui em casa. Tinha? Tenho. Na verdade, eu não sabia e agora sei que é uma joia. Gente, o perfume tava parado aqui no rolê. E nessa de fazer, igual eu falo pra vocês, rodízio, nessa semana, inclusive, eu tô pegando perfumes contra tipo, perfumes da Avon, peraí que eu vou olhar a minha estante, quando eu olho pra cima, que minha estante tá atrás daqui de onde eu gravo, eu consigo ver as duas estantes. Ali tem Avon, tem perfume contra tipo, é, acho que é basicamente isso. Então, eu decidi usar nessa semana contra tipo Avon e alguma coisinha ou outra nova que chegou aqui que eu preciso testar. Ah, amigas, peguei um perfume pra usar. Eu acho que eu só tinha usado uma vez ou duas, sei lá, ou seja, eu só tinha experimentado. De fato, eu não lembrava. Que perfume bom! Mas agora tem um problema. Eu quero o original do perfume. Ai, gente, aconteceu já isso diversas vezes. Eu acho que eu já tenho até vídeo sobre isso. É, mas talvez eu possa ter atualizado também. De conhecer uma amostra ou conhecer um contra tipo e querer o perfume original. Então, o perfume que eu tô falando aqui pra vocês, que é uma joia, e que estava guardado, mas agora que está em uso, vocês vão ver até que ele desceu um pouco. É esse aqui, ó. Destiné da La Rive. E ele é conta tipo... Vou mostrar o frasco do outro, que também é um conta tipo, tá? Desse outro aqui, ó. Que é o Libri. Esse daqui é da Brand Collection. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Destiné está sem tampa, que o meu é um tester. Então, não vem com a tampa, a gente paga mais barato. Cheguei a ver na Shopee que tá em torno de R$75, R$79. Sem a tampa, assim, eu já vi por uns R$50 e poucos. Então, se você é uma pessoa que não faz questão da tampa, tá tudo certo. Eu peguei mais barato e escolhi aí. Gente, que perfume bom, tá? Então, eu vou falar as notas pra vocês aqui, né? Anotei, porque de cabeça, assim, a gente lembra uma ou outra, mas lembrar toda uma pirâmide olfativa de tantos perfumes é muito difícil. Aí, na saída, ele tem lavanda, mandarina, groselha preta e petigraim. Não conheço essa nota, eu vi que era um raminho verde. Não sei se é alguma especiaria, se é uma plantinha. Não sei de fato o que que é, tá? Só vi a fotinha que era um raminho verde. Mas não é o comum que eu vejo nos perfumes. Nas notas de corpo tem lavanda, flor de laranjeira e jasmin. E nas notas de fundo a gente tem baunilha de Madagascar, almíscar e âmbar cinzena. E a marca classifica ele como um oriental fougé. É um perfume de 2019. Gente, olha só. A minha história, né? Meu rolê com esse perfume foi que um dia eu já tinha comprado ele. Mas nas minhas andanças aqui na minha cidade não tem shopping. Na cidade ao lado fica 20 minutos daqui a outra cidade. É um pouco mais evoluído. Ela tem shopping, ela tem franquias. E quando eu falo de franquias, eu falo franquias de loja. Ou tipo Bob's, McDonald's. Essas coisas na minha cidade não tem. Nessa cidade vizinha tem muitas lojas de franquias. E não tem McDonald's. Mas tem o Bob's e tem outras franquias também aí. Tem o Chiquinho, que é uma sorveteria e tal. Na minha cidade, gente, é muito pequenininha. Não tem essas coisas. Essa cidade ao lado, que é mais evoluída. Ah, e lá também tem algumas lojas que vende perfume importado. Tem loja da Marrogane. E é aí que eu quero entrar nesse ponto com vocês. Passando nesse shopping. Mas tipo, é um shopping de dois andares, tá gente? Não é shopping de, sei lá, tantos andares igual a cidade grande, não. Mas tem alguma coisinha ali no rolê. Passando na Marrogane. Eu fui experimentar algum perfume que tava lá. Eu acho que é algum de cerejeira. Ançou até há pouco tempo. Não sei se ele tinha uma flor de cerejeira. Alguma coisa assim. Ançou até, foi na época do Dia das Mães. Aí eu vi charlô. Trasco branco. A moça falou comigo que era lançamento e tal. É, também, né? Se eu querer experimentar. Quando eu borrifei aquele perfume. Tanto na fita quanto na minha pele. Eu pensei, nossa, que perfume bom. Minha mãe tava até comigo. Minha mãe enjoada pra perfume. Minha mãe me assiste. Mas tipo, minha mãe usa aqua fresca. Vocês já sabem a vida inteira. Ela tem aqueles perfumes mais certos ali que ela usa. Minha mãe também gostou. Falei, nossa, que cheiro bom. Minha mãe é. Parece uma pessoa limpa, né? Algo assim de sabonete gostoso. Fiquei com aquele perfume na cabeça. Cheguei em casa. Fui pesquisar, né? Sobre o charlô e tal. E também vendo o vídeo das amigas no YouTube. Qual que eles fazem menção quando, né? Se trata de charlô. O Libre. Eu falei, peraí. Tem o destino. Mas sabe quando você vai deixando pra lá? Eu experimentei esse perfume. Provavelmente chegou junto com outras coisas. Experimentei lá e fiquei pra lá. Essa semana, como eu tô no rodízio de pegar quanto é tipo, pegar vão, pegar a mesma prateleira. Eu falei, vou testar com calma, né? Vou, de fato, usar. Por isso que a gente fala sobre a diferença do experimentar e usar. O experimentar, você sente o cheiro e tal. É assim. E deixa eu usar. Você usa. Aprecia a fragrância. E foi o que eu fiz. Gente, que perfume bom. E daí, eu lembrei que eu também tenho esse daqui. Só que esse aqui, eu acho que é intense. Alguma coisa assim. Só que, sinceramente, eu não vejo grandes diferenças aqui, não. Até me conta. Se você conhece os dois. Se você vê, nossa, é tão diferente. Nesse caso, quem tem um, realmente não precisa do outro na minha pele, tá? Lembrando que nenhum dos dois é o perfume original. Só que ambos são tão parecidos que eu chego a crer que realmente eles lembram o perfume original. A Dai, né? Ela sempre posta esse daqui. Acho que é o destino que ela tem. A Dai tem canal que também. Eu esqueci o nome do canal da Dai, gente. Mas eu deixo aqui pra vocês. Provavelmente, vocês também já sabem quem é. Sempre mostro o destino. E um dia, ela fez comparação de vários perfumes dela. Quanto é o tipo, similar, enfim. Com o Libre. E ela colocou esse aqui como muito parecido. Então, por esses dois se parecerem muito, eu acredito que ambos se pareçam realmente com o original. E aí, por conta de conhecer o Charlo, lembrei que eu tinha esse rolê aqui em casa. E ele é um perfume que eu vou borrifar. Eu gosto de borrifar, poder relembrar com vocês. Gente, é um perfume extremamente confortável. Aqui ele tem a lavanda bem pronunciada, mais ao meu olfato e na minha pele. Não fica uma lavanda funcional, lavanda de produto de limpeza. Aqui eu sinto a lavanda como a flor realmente. Vocês já sentiram o cheiro da lavanda? Eu só tive contato com a lavanda uma vez. Não sei, acho que foi no casamento de alguém que eu fude e tinha flor no arranjo. Só a única vez. Só que eu não esqueci mais o cheiro dela. E essa lavanda aqui, provavelmente misturada com as outras flores, tá realmente esse corpo mais floral como a lavanda. Eu não sinto o cheiro de produto de limpeza. Eu sinto o cheiro da flor lavanda. E apesar dele ter a baunilha, eu não sinto um perfume doce. Mas eu também não vou dizer assim, nossa, zero açúcar. Não. Não é esse tipo de perfume. Então é assim, o seu dulçor ali. Mas não percebo e não ficou na minha pele como um perfume doce. Ficou um perfume assim, nossa, muito bom. Tá exalando aqui, por isso que eu tô falando isso com vocês. Um perfume floral, né? Uma pegada assim, aromática. Mas a lavanda dele, nesse caso, tá uma lavanda mais de flor. Não é aquele cheiro de produto de limpeza de lavanda. Eu não sinto assim. E esse perfume pra mim é um abraço, sabe? Como se ele me confortasse. Como se, sei lá, eu me sentisse segura dentro daquele abraço. É o cheiro desse perfume. Extremamente elegante. Extremamente chique. Não vejo ele como uma pegada, assim, de um perfume sensual. Não vejo com essa parte não, tá? Um perfume mais sexy. Eu não vejo com essa parte de perfume. Eu vejo ele como um perfume chique. Elegante de uma mulher bem vestida. Uma mulher bem arrumada. Empoderada. Eu vejo essa vibe. E, pasmem, tá? É um perfume baratinho, como eu falei pra vocês. O dia que eu usei, eu não tava nem imaginando que ele ia exalar. E que as pessoas fossem sentir. Eu fui trabalhar com ele. E assim que eu cheguei a secretária, já veio falar comigo. Nossa, como você tá cheirosa. E as pessoas que passavam por mim e tal, no corredor, ou que me viam ao longo do dia, né? No meu trabalho, falavam que eu estava muito cheirosa. Paguei cinquenta e poucos reais nesse perfume aqui. Estava guardado, escondido na coleção. E me sentindo muito cheirosa. Então, Destiné é um perfume super confortável, elegante, refinado, chique. Que traz um corpo floral, não só a banda, mas também tem as flores brancas aqui. E é um perfume maravilhoso. Acho que cabe em qualquer ocasião. O único problema que me deixou com vontade é de ter um original. Não se espantem se a qualquer momento chegar por aqui. Grande beijo e até o próximo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.